Salve rapaziada, boa quinta aqui pra gente, tamo de novo aqui, seja bem vindo ao canal RukaBird Hoje tamo de Esmirna mano, Esmirna Give Me Back, certo? Censa nova aqui no Brasil, porque ela já existe desde 2003 e fica com a intro e hotpack Tem uma novidade aí no canal também, certo? Então, já volta aí rapaziada Eu copo virado de linha, geral comigo assim, põe lama no copo mano Põe lama no copo Põe lama no copo Voltamos aqui rapaziada Não sei se puderam ver A hora que eu abri A essência Mano, ela parece uma bolsinha de sangue Muito top Dá até pra você Nem precisa de garfo, é só você apertar Vou falar pra vocês antes A caixinha A caixinha aqui ó Simplesinha, rosinha Bem marota, com narguilhas Com KM aí Aparentemente, amarelo E dois carinhas tentando pegar o narguilhas Certo? Escrito Smirna, Smirna Tabaco Since 2003 Give Me Back Tanto na frente quanto atrás é assim Vou falar um pouquinho do cheiro dela Mano, o cheiro dela é bem refrescante É bem docinho O cítrico é o que mais predomina Mas ela tem essa pegada cítrica com doce A única fruta que eu consigo diferenciar aqui É o limão Que é um cítrico, né O cítrico do limão Aparenta mais Vou falar pra vocês aqui também O setup que estamos usando hoje Que é três peças de Chef Ruka Papel alumínio Silver Foil Roche Beta Bowl É... Prato Imperial Steam Queen Off-Road Boazul MD Ruka É... Piteira Sultan Cali Rose E no Roche, mano Estamos com essa belezinha aqui Que é a Smirna Give Me Back, certo? Dei uma levantada aqui, mano Pra virar os carvões Porque é meio difícil Virar ele aqui sentado na cadeira Mano Antes de começar aqui a degustação Eu queria falar que esse vídeo aqui Tá sendo com parceria Eu queria agradecer aí ao canal Dunia Arguires, certo? Que é do Guilherme Tamo junto, Guilherme E falar pra vocês também Que o vídeo tá sendo patrocinado aí também Em parceria com o cartel do Arguires, certo? Vou deixar tudo aqui na descrição Fanpage, Youtube e Instagram dos dois Quem ainda não conhece, corre lá Dar essa força aí pra rapaziada E é isso daí, mano Pra quem Tá chegando no canal aí agora Eu vou dar três puxadas aqui Pra fazer a degustação do fumo Depois eu vou estar falando pra vocês A quantidade de fumaça que sai E é isso aí, rapaziada Bora carburar Mano, fumaça Tá fumaciando pra caralho Desculpa aí pessoal A ventaninha aí de fundo Mas tá pra cair o pé d'água aqui Acho que vai acabar o mundo de água Que não é possível Em relação a fumaça Fumaça é demais Ah, uma coisa que eu não falei É... O corte da essência é médio, mano Vocês puderam ver que ele é bem médio Pra pequeno Ele é muito triturado Tanto que eu fui espremendo ali Foi saindo tudo Eu tive que depois Claro, dar um acerto Com o garfinho A coloração é vermelha O tabaco dele, mano Pra quem não sabe É o Virginia É um tabaco mais leve É mais... Vamos falar Soft, meio light Tá ligado? Ele é mais tranquilo de se fumar Não é tão forte E mano O gosto O gosto Parece ser Um limão Como eu já falei Pelo cheiro É um limãozinho E Parece uma bala Meio que de morango De iogurte Sabe? É bem... Tá bem gostoso, mano Sinceramente Uma pegada meio diferente É aquela pegada Que eu já falei Do cítrico Com o doce Que eu acredito Que é... Mano, essa... Essa... É... Como que eu falo? Essa junção de cítrico Com o doce Mano, fica perfeito Velho Não adianta Pode ser qualquer essência Mano, qualquer marca Mas não adianta Velho Essa combinação É perfeita Pra quem não sabe Pra quem não sabe, mano A Esmirna aí Ela vem da Turquia Desde 2003 Ela já existe Ela estourou lá na Turquia E... Só esse ano Que trouxeram aqui pro Brasil E... E... Já tá sendo Bem vendida Tá sendo bem vendida Aqui no Brasil Mano, muito... Mano, muito... Não tem, tipo, muita descrição Que eu posso falar Ela é bem docinha Não posso reclamar do doce Que não falta doce Sabe? Não é aquele doce enjoativo Também não é aquele doce muito fraco É o ponto essencial ali Do doce Aquele... Aquela pegadinha assim Do açúcar Da... Da fruta Que seria... Que eu particularmente Sinto morango O cítrico Tá perfeito, velho Cítrico é tudo de bom E a fumacinha tá como? Naquele trinque, mano E... Rapaziada Eu acho que é isso daí Vou falar mais uma vez aqui Segue lá também Além do nosso canal aqui Segue o canal do Guilherme Que é o Dunia Certo? Segue lá também no Facebook No Instagram lá O Cartel do Arguire Eles vão dar uma força aí pro canal Tamo junto, tá ligado? E... Pra quem não é inscrito no canal Se inscreve aqui embaixo Deixa o like aí, rapaziada Pra gente ter uma boa Contatividade aqui do vídeo Se você ainda não segue o canal No Instagram e no Facebook Acessa lá Facebook RukaBird E o Instagram ArrobaOficialRukaBird Dá essa força aí pra gente Pra gente crescer junto aqui Ter mais novidades Ter mais review E futuramente aí Pretendo trazer um quadro novo Com algumas coisas diferentes Não review É... Uma coisa de mais bate-papo Que eu acho que é isso Que a cultura do Arguire Trai, certo? Então é isso aí, rapaziada Tamo junto e... Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!